Hoje vamos falar sobre um cartão de crédito que pontua na Livelo e não tem anuidade. Ótimo cartão de crédito para quem está começando no mundo das milhas. Fala pessoal, eu me chamo Juliano Thomas. Nesse canal a gente fala tudo sobre milhas aéreas, cartão de crédito e renda extra. Eu ensino você a transformar seus gastos mensais em renda extra e viagens internacionais. Hoje a gente vai falar desse cartãozinho do Banco Bari. Ótimo cartão de entrada para quem está começando no mundo das milhas. Esse cartãozinho ele pontua 1 ponto por dólar gasto na Livelo e não tem anuidade. Normalmente os bancos cobram de 300 a 600 reais de anuidade nesse cartão. E no Banco Bari ele não é cobrado. Muito legal, muito bacana. Aqui a gente vai passar agora para o site do banco e depois eu vou passar para o site do Eloflex. Só pelo fato de você ter esse cartão você tem os direitos ao Eloflex. São os benefícios da bandeira Elo. Só pelo fato de você ter o cartão Elo. Vamos lá para o site então, sem enrolação. Olha só, aqui no site do banco a gente acessa o site do banco sem problema algum. O Banco Bari é um banco do Paraná. Ele é um concorrente, é um banco digital, tá? Tudo pelo aplicativo. Consegue, é um concorrente do Nubank, concorrente do Inter, tá? Só que tem o diferencial que o cartão dele é um cartão Elo Grafite muito melhor que o do Nubank, muito melhor do que o Inter, tá? Pelos benefícios Elo, tá certo? Aqui a gente pode ver no site, ele tem um ponto, ele pontua um ponto por dólar gasto. Não é muito, né? Comparado aos cartões Blacks, que pontua dois a dois ponto dois. Mas ele não tem anuidade, é ótimo de entrada e pontua no melhor programa de fidelidade da atualidade, que é o programa Livelo. A partir do momento que você tem um cartão Elo, tá? Adquiriu esse cartão, você consegue todos os benefícios Elo. São aqui, ó. A gente pode ver que são 19 benefícios Elo Flex. Claro, quanto maior a categoria, mais benefícios você teria. Como é um Elo Grafite, é um Elo, a categoria mediana, né? Abaixo do Nankin, ele tem três benefícios. Mas você pode escolher. Por isso que chama Flex. Porque você pode escolher, entre os 19, escolhe em três, tá? Então aqui, o site deu um exemplo. Seguro viagem, assistência 24 horas e pet conveniência, tá? A gente pode cadastrar aqui, clica no site, vai ser direcionado para o site do Elo, tá? Aqui a gente vai fazer uma simulação, se fosse contratar, se fosse cadastrar esse cartão. Se você tem um cartão Elo, entre no site e faça o seu cadastro. Você está perdendo muitos benefícios, tá certo? Aqui a gente pode escolher o órgão emissor, tá? Vamos escolher o banco Bari. E vamos escolher o Elo Grafite, tá? A gente aqui consegue ver todos os benefícios da bandeira Elo que a gente pode cadastrar. Entre automóveis, compras, conectividade, educação, entretenimento, para casa, saúde e viagem. Eu vou escolher alguns e falar aleatoriamente. Se você tiver interesse, quer saber passo a passo, todos os benefícios Elo, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só com os benefícios Elo. Tem muitos benefícios muito legais que você nem sabia, tá? Os benefícios bem legais que eu vou falar aqui. Saúde e bem-estar tem o pet conveniência. Você tranquilamente, você consegue fazer assistência do seu pet. Se você tem um cachorrinho, um gatinho, você consegue no mínimo R$800,00 no ano para poder utilizar, só pelo fato de você ter o cartão Elo, tá? Eu vou passar depois ali, passo a passo, como é que funciona, quais são os benefícios, tá? Aqui na parte de automóvel, tem autoemergencial 2 e autofacilidade, tá? Na parte de compras, tem clube Elomania, seguro garantia estendida, muito legal, e seguro proteção de compra, tá? Na parte de casa, essa é uma parte muito legal. Tem checapilar, proteção lar criança, proteção lar sênior, residencial básico, instalação e fixação. O que são esses benefícios, Thomas? A gente vai aqui passar para o PDF de cada benefício. Se você está gostando desse vídeo, quer mais vídeos a respeito desse assunto, se inscreva no nosso canal e assine o sininho para as notificações. Aqui a gente vai ter muita novidade e muita aula, aula mesmo. Muito vídeo importante, muito legal, de benefícios que você nem imagina que tem na palma da sua mão, tá? A gente vai passar para dois benefícios, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos passar para dois benefícios legais que você nem imagina que tem. O serviço PET, assistência PET. Você tem direito a quatro acionamentos durante a vigência, que é de janeiro a dezembro. Olha só que legal, você tem táxi PET, hospedagem, atendimento ambulatório, consulta veterinária, transporte emergencial, consulta com especialistas, exames, vacinas e atendimento residencial. Quais são os limites? Os limites tem de R$50, R$150 e até R$250. Olha só que bacana. Se você for fazer exame laboratorial e imagens com seu PET, você tem uma franquia, tem até o limite de R$250 por acionamento. Você tem quatro acionamentos por ano. Então, aqui você economizaria R$1.000 só utilizando, só pelo fato de ter um cartão Elo. Olha que legal, que benefício. Além de todos os outros benefícios que pode alternar. Atendimento ambulatorial, tem quatro acionamentos por ano, que dariam R$800. Só pelo fato de você ter o cartão Elo Grafite, esse cartão sem anuidade. Olha que legal. Aqui tem outra assistência, muito legal também. É assistência residencial básico. Chaveiro encanador eletricista e vidraceiro. Chaveiro R$100, encanador eletricista e vidraceiro até R$150. Então, só pelo fato de você ter esse cartãozinho sem anuidade, você tem todos os benefícios Elo, como eu passei ali. Além de outros, eu só botei alguns, tá? Se você tem interesse em outros, saber todos os benefícios Elo, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só sobre os benefícios Elo. E esse cartãozinho, ele pontua na Livelo sem anuidade. Olha que legal. Muito bom para quem está começando no mundo das milhas. Se você gostou do vídeo, assine o nosso canal e ative as notificações para próximos vídeos você saber de antemão. Então, esse foi nosso vídeo sobre o cartão Elo Grafite do Banco Bar. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.